Eu queria voltar a Grounded porque a gente fez aquela primeira gameplay descobrindo um pouco mais do jogo e eu queria fazer uma outra pra ver como que a gente consegue evoluir aqui. A gente está escolhendo Pete, dessa vez eu vou escolher Max, até porque a gente tem ali, ó, Scenario Farible, são variáveis de cenário, então eu não sei se vai alterar alguma coisa. Aliás, vamos com o Max não, vamos com a menina dessa vez, vamos com a Willow. Muito bem, bora lá! Beleza, cá estamos, galera. A gente já viu aqui como se move, né? E a casa que o jogo é esse, não viu o primeiro vídeo? Veja lá porque tá da hora. Cara, esse aqui vai ser um pouco mais conciso e a gente tem 30 minutinhos pra poder jogar sobrevivendo ao primeiro dia. Chegamos aqui, ó, já começa o computador ali em cima e é hora de progredir. Mas dessa vez eu quero ver se a gente consegue pegar o Machado, cara, ou se ele não tá aqui, não é possível. Muito bem, então vamos analisar primeiramente os nossos itens aqui da nossa mochila. Hum, que análise maravilhosa, podemos fazer o Woven Fiber, nova receita aí que talvez seja o que a gente não tinha conseguido fazer antes. Ih, rapaz, ó, já começamos com uma joaninha boladíssima aqui, ó. E aí, joaninha? Caraca, olha, bater de frente com a joaninha. Eu acho que ela é pacífica, hein, velho? Tomara que seja. Muito bonita a textura, né? Muito bem. Vamos continuar porque aqui a gente tem um bicho que não é tão pacífico assim. Também conhecido como Carrapato! Agora, olha, ele tava matando um outro bicho, cara. Pegamos dois monstros, dois monstros, dois insetos gigantes pelo preço de um. Beleza, chegamos aqui onde a gente tinha que chegar, galera, pra gente procurar mais evidência de que algo aconteceu. Fomos encolhidos, estamos no quintal da casa. Liguei a parada. Quando a gente liga, a gente tem aqui uma máquina misteriosa e um raiozinho que chega daqui. E tem outros dois raios que deveriam chegar... Cair, cair, cair. Deveria chegar aquele raio ali que tá sendo impedido por uma planta. E deveria chegar aquele outro raio ali que tá sendo impedido por alguma coisa que está acontecendo que a gente descobriu no final da gameplay anterior. Então, rapidamente... Eita, formiga. Não, ai, bati na formiga, cara. Nossa, bati na formiga e fez os amigos tudo batalhar na gente, cara. Meu Deus, as formigas realmente usam e abusam do grupo, da galera. Que isso? Até você, velho! Até o inseto veio aqui brigar e eu só tenho um soco. Vem, vem. Vem, mosquitinho. Beleza, mosquitinho já era. Já catamos. E agora resta a gente fugir das formigas, que acho que deu pra fugir, né? Elas tão meio que pra lá. Eu soquei uma formiga sem querer e olha no que deu. Fui perseguido por ela e a amiga dela, num trabalho de equipe. Beleza, pessoal. O que eu queria era a gente correr lá pra aquele lugar ali pra poder investigar essa parada. Porque a gente começou a descobrir no final do vídeo passado o que que tava acontecendo, mas não conseguimos resolver porque o tempo estava muito curto. Ó, aquela formiga tá arrumando treta, hein, velho? Tá tendo esse mosquito aqui. Então é isso, mosquito. Beleza, 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 beleza. Foi derrotado. O que que é isso aqui? Pedra, né? Cata uma pedrinha aqui. Pedrinha pequena, pedregulha. É importante porque o pedregulha é a nossa primeira arminha contra os monstros do nosso quintal. Querida! Inclui as crianças. E encolhi as crianças. Rapaz, eu acho que essa formiga ela tá tentando analisar. Que barulho é esse? Caraca, a Joania que tá fazendo esse barulhão, bicho. Faz aí, batalha de insetos. Quem é esse Pokémon? Ah, não vou brigar. Ah, que horrível. As formigas aqui, ó. Tomara que elas... Caraca, elas estavam matando outro bicho, cara. As formigas são sanguinárias e elas em grupo atacam e são sinistras, né? Tomara que não seja aquela que a gente tava atacando. Ela é amiga dela, que ela só tá a carnezinha do bichinho que eles mataram. Coitado. A natureza é implacável. Quando você pensa que não, creu. Ó, tá chegando perto, velho. Tá chegando perto aqui da parada. Muito bem. Mais um carrapato que se... Ah, a formiga. A formiga. Pelo amor de Deus, cara. Não me mata, não, velho. Vamos lutar contra os carrapatos que estão comendo o cabo, porque eles que são a causa de todo o mal. Ó, tem mais formiga vindo aqui. Eu acho que a formiga que a gente bateu no início da gameplay, ela meio que não tá muito feliz com a gente, não. Eita, tá muito escuro aqui agora, cara. Tá muito escuro. Acho que a gente vai precisar de tocha ou de alguma parada e estamos sendo atacados por carrapatos em massa. Estão tentando lutar conosco, mas beleza. Craft e equipe uma tocha enquanto você estiver indo para áreas mais escuras. Eu vou fazer uma tocha aqui, se é que vai dar pra gente fazer uma tocha. A gente tá com metade do life. Ai, quem tá me batendo? Qual é, carrapato? Qual é? Tá pensando o quê, rapaz? Sou uma criança do seu tamanho e luto pela minha vida nesse momento. Eu tenho polegar opositor, você não tem. Você tem, tipo, oito patas porque você é um aracnídeo. É isso mesmo, gente. Os biólogos de plantão ajudam a nós aí. O carrapato é um aracnídeo? Eu acho que sim. Muito embora se você for mordido por um carrapato radioativo, não dá. Olha, a gente agora pode fazer woven fiber da nossa plant fiber. Que maravilha, bicho. Olha lá, craftar. Beleza. Que legal. O que ficou faltando na gameplay passada a gente já pegou no começo aqui dessa. Então eu vou pegar um Peblet Axe, um machadinho pra gente. Tem o Hammer também. E eu preciso fazer uma tocha, galera. Será que tem uma tochinha aqui? Ó, o capacete. Ih, não dá pra fazer o capacete de pulga, velho. De carrapato. Dá pra fazer o machado também, mas precisa de um pouquinho mais de pedra. Beleza. Então vamos lá, porque as coisas não vão se ajustar sozinhas, né? Eu tô precisando de comida e eu tô precisando também de recuperar um pouco do nosso life. Porque a gente apoiou muito aí. Cogumelo, cogumelo, cogumelo. Mais cogumelo. Hum, que delícia, hein, velho. O que que é isso aqui? Ah, só tá indicando o cogumelo. Cogumelo, nosso life tá estragadíssimo depois da nossa luta contra carrapatos. Mas agora a nossa fome encheu completamente. Comemos, fizemos ali e encontrar água. Vou beber essa água, essa água podre aqui mesmo, cara. Dá pulso aqui e vamos torcer pra que dê tudo certo. Ô, não. Tô passando mal, eu acho. Olha a minha vista, como ficou toda bizarra. Eita, temos musiquinha de ataques. Mais um carrapato tenebroso da Deep Web vindo tentar nos impedir. Carrapatos pão, pelo visto, aqui os bichos mais temíveis. Ah, junto com as aranhas, né? Que vem a gente já parte pra pancada. Beleza, galera. Vamos fazer o seguinte. Como eu peguei o machado, dá pra gente desobstruir o laser daquele outro negocinho ali, quebrando aquele fio grande. E é isso aqui que tá atrapalhando a parada. Vamos cortar, então. Caraca, velho. Uma grama é muito difícil de ser cortada quando você é pequenininha lá. Cortou. Madeira! Aí, ó. O laser chegou, galera. Muito bem. Já tô satisfeito. Dá pra cortar aqui e pegar pedaços de madeira. A formiga que tá querendo vingança desde aquela hora. Ela não tá muito satisfeita, não, cara. Dá pra pegar essas tábuas. Três tábuas de grama aqui. Ó, rapaz. Com isso dá pra fazer casa, né? Então, olha aqui, ó. Dá pra fazer paredes, portas, chão. E eu tenho, por exemplo, três na mochila. Dá pra fazer chão, inclusive. Então, ó. Tem mais aqui, ó. Deixa eu fazer um chão. Só pra gente ver o que acontece. Agora tem quatro, cinco... O inventório tá cheio. Ai, ai, ai. Eu posso descarregar em algum lugar também? Ali. Parece que sim. Então, eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar esse negócio de grama aqui. Tudo bonitinho. Para caso... Ó. Organizadíssimo. Pra caso a gente consiga construir a nossa casa, bicho. Agora, provavelmente, a gente vai ter que jogar de novo pra descobrir como é que faz pra ou construir a casa ou descobrir o mistério aqui da parada. Eu quero descobrir o mistério da parada, cara. Vamos vir nessa região desse lado aqui. Ó, parece que a Joaninha venceram a guerra, hein. Tão vindo pra cima da gente, inclusive. Não tem mais formiga aqui. Talvez elas desistiram. Mulher, dá pra nadar, cara. Ó, que interessante, velho. Meu Deus. Eu só não respiro muito. Tô nadando numa poça. Literalmente, estou nadando numa poça. Quem diria? Uma pocinha bem mequetrefe. Virou um lago profundo para nós. Nosso tamanho. Ó, aranha. 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 Esse aqui é o troço que a gente precisa? Não. Esse aqui a gente não precisa. Eu vou sair fora, cara. Não quero tretar com aranha nesse momento, não. Grama seca. Hum, pedaço de grama seca, hein, velho. De repente, a gente consegue usar isso aqui pra fazer alguma parada. Ó lá. Descobrimos um elemento novo. Sempre quis um pedaço de grama seca. Eu gostei do machado que você pode simplesmente machadar qualquer coisa aqui na região. Ali. Ali está o negócio. Ó, o cabinho. Eu vou tentar ir na raça, velho. Vou tentar ir no escuro mesmo. Tá muito escuro. Rapaz, o pior é que a gente se enfiou numa parada. Era pra ter um brilhinho. Ih, rapaz. Tem que uma parada sofisticada. Ah! Quem me matou? Ah, morri pro carrapato, cara. Posso dar respawn e voltar ali rapidamente. Vamos correndo, vamos correndo. Uau, posso fazer tocha agora, cara. Precisamos de Sprig, Sap, Woven Fiber e Dry Grass Chunk. Vamos tentar correr atrás da nossa mochila rapidasso, porque a gente viu que tem uma treta cabulosa rolando. É só seguir o cabo aqui, pegar a mochila e tentar vazar, velho. Porque a nossa ideia de vir pra cá, ela deu uma fracassada, mais ou menos. Aqui, ó. Vem aqui. Só seguir o caminho. Pega a mochila. Pega a mochila. Isso. Peguei tudo que a gente precisava. Agora volta pro caminho que eu me perdi. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Isso, isso, isso. A saída tá aqui. Beleza, eu peguei a mochila inteira. Legal. Eu acho que agora a gente tem material suficiente para fazer uma tocha. Tomara que não tenhamos sido seguidos pelos carrapatos. Vamos então pegar aqui agora e tentar fazer uma tocha. Precisa de Sap. Hum, rapaz. Precisa de Woven Fiber, hein? Eu lembro de ter visto o Sap por em algum canto por aqui, velho. Que é aquela seivazinha. Ali, 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 ali. Seiva, 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 seiva. Beleza. Agora é o momento da tocha nascer, velho. Pronto. Maravilha. Craftamos a tocha. Carrapatos. Ó. Tocha. Pega a tocha. Beleza. Ah, ela fica numa mão. E aí eu posso pegar o machado na outra? Hum, nossa. Agora eu tô imbatível, hein? Vamos entrar sem medo de ser feliz. Isso, garoto. Olha, tinha essa passaginha aqui que a gente não via. Passa pra lá. Vamos seguir no cabo aqui porque, aparentemente, o cabo entra. Ó, aquela ali a gente matou sem ver, hein? Vou pegar aqui, ó. Isso. Vai vir pra cima? Agora eu tô enxergando todos vocês. Isso. Eu sou bruta, rapaz. Eu sou uma menina muito... Muito tenebrosa aqui, ó. Eu venho pra cima sem medo de ser feliz aí, ó. Toma isso. Droga. Isso. Beleza, galera. Parece que limpamos essa arônia. Parece que tem uma passagem secreta aqui pra outras áreas, né? Precisa de um movement fiber pra fazer o martelo. Então, beleza. Feito. Martelinho craftado. Beleza. Vamos lá. Tocha. Martelo. Dá pra bater com o martelo. Só precisa de energia. Aê. Uia. Parece que chegamos aonde moram as formigas. Aê. Olha essa. Ó, quartze. Eu não sei pra que serve o quartzo. Ó, ferramenta de reparo. Tinha uma formiga aqui. Eu só quero ver. Desculpa, formigada. Não, não me mata não, gente. Sério mesmo. Vai ser tenso. Vocês me mataram que eu vou ter que fazer outra tocha. Só queria ver se isso aqui entrava pela terra e era comido de novo. Acho que não, né? Dá pra gente voltar agora. Quero ver o que vai acontecer quando a gente liberar o espaço todo, galera. Sobe mais um pouco e deve ter mais um carrapato comendo coisa por aqui. Não, não tem. Opa. Então o laser deve estar... Isso. O laser tá tranquilo, galera. Agora é só voltar pra ver o que acontece. Ó, os três raios estão chegando aqui, galera. Sabe que a gente vai poder crescer de tamanho agora? Ó, alguns centímetros para investigação. Podemos ativar. Então vamos apertar. Querida, cresci as crianças. Eita. Continua. Você chegou no fim do conteúdo de história para esse momento. Pode continuar explorando, craftando, construindo e sobrevivendo. Isso é só o começo. Ah, rapaz. Então tem mais história no jogo, dia 28 de julho. Que bom, né? Podemos continuar o acesso aqui, então. Isso ali era a parte da história que a gente podia cobrir. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas paradas que a gente já fez aqui. Vamos cortar um pouco mais. Vamos construir uma pequena casinha. Corta aqui mais um pouquinho. Quebra aqui, ó. Mais placas de grama. Beleza. Então vamos botar um chão no chão. Pra poder dar aquela garantida, né? O problema é que fica meio texto. Qualquer lugar que a gente colocar aqui, ó. Vai ser aqui, ó. É aqui que eu quero morar. Pronto. Construir. Construir, 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 construir. É, o chão tá pronto. Só que ficou meio que enterrado, né? Não sei se tá bugado ou se era pra ser assim. Parede agora. Vamos construir uma parede. Ah, não. O chão serve como uma fundação. Talvez eu pudesse ter subido esse chão um pouquinho, hein, cara? A parede aí agora, ó. Vamos construir. Uou, tá começando a nascer minha casa, cara. Não vai dar tempo da gente construir a casa inteira. Quebra mais um pouquinho aqui que tá anoitecendo. E a gente precisa de um lugar para dormir. A porta que a gente vai ficar devendo, né? Nesse momento. Então, ó. Parede. Deixa eu rotacionar a parada. Olha, rapaz. Bota aqui da altura que a gente quiser. Pronto. Do lado de cá também pronto. E olha, rapaz. Dá pra criar mais espaços aqui ainda. Que da hora, velho. Bota aqui as paradas. Constrói. Beleza. Mais uma paredinha que tá pronta. Coloca uma aqui. E tá faltando ingredientes pra terminar a construção. Que da hora, cara. Espero que vocês tenham gostado de mais uma gameplay. Que tenha sido uma aventura interessante. A gente viu o que acontece na demo do jogo. Agora eu tô mais curioso pra poder jogá-lo quando ele lançar. Descobri que dá pra fazer casa. Descobri que dá pra fazer um monte de coisa. E é isso aí. Será que conseguiremos voltar ao nosso tamanho normal? Não sei. Obrigado por terem assistido. Valeu. Deixe aquele like mitológico se você não deixou ainda. Se inscreve no canal se você não se inscreveu. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.